Fala galera, aqui quem está falando é Tic, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de OSM galera Esse galera é o online Soccer Minish aqui pra vocês, galera no último vídeo a gente foi muito bem Olha a gente lá conseguiu, foi 2 vitórias, foi como eu mostrei pra vocês, foi os 2 últimos jogos E assim galera, olha a vitória que a gente conseguiu contra a equipe do crime 8 a 1 ali, que pisa ali, a gente atropelou ali a equipe do crime Aqui ó, na série A estamos aqui em 5º colocado ali com 56 pontos Em 4º colocado está aqui a equipe do Atleti Mineiro ali com 60 pontos Bora tentar se aproximar mais deles ali, mas primeiramente bora ver aqui os jogos Bora ver que os jogos que a gente fez aí no último vídeo, bora ver aqui na tabela Aqui ó, os últimos jogos aqui que a gente fez, deixa eu ver aqui ó A gente jogou aqui 3 jogos, foi que eu mostrei até aqui, foi até aqui o jogo da Ponte Preta que a gente ganhou de 1 a 0 A gente jogou 3 jogos, a gente ganhou aqui para a equipe do Hava Elite 2 a 1 Conseguiu aqui uma vitória contra a equipe do Fluminense ali de 1 a 0 E aqui agora contra a equipe do crime, nossa 8 ali equipes ali na equipe do crime Bora ver que os dois últimos jogos foi aqui contra a equipe do Fluminense e ali contra a equipe do crime Bora ver que primeiramente aqui ó, contra a equipe do Fluminense que a gente ganhou ali de 1 a 0 Foi um jogo totalmente difícil aí contra a equipe deles, a gente tá com os jogadores totalmente cansados Primeiramente espera aqui ó, carregar, carregar aqui ó Acho que a gente começou ali aos 40, nossa aos 40 menos de jogo ali só do primeiro tempo, só teve esse jogo ó Foi um jogo muito equilibrado no primeiro tempo, a gente ó, teve ali um lance ali ó Foi desse jogo com o amarelo ali que lá Lofite, nosso contratado, eu contratei da equipe do Palmeiras que botou para vender Eu contratei lá também ó, esse Costa aqui da gente foi expulso, a gente jogou com a mesa em campo aí O resto do segundo tempo todo ali e a gente ainda conseguiu a vitória, conseguiu a vitória ali com um gol ali de chance aí Foi um lance aqui que teve no jogo, foi, é, foi esse aí o único e tanto, é, o jogo foi totalmente ali equilibrado Bora ver aqui como é que a gente foi aqui no jogo, acho que aqui ó A gente tá ali na posse de bola, quer ver aqui a posse de bola A posse de bola a gente ficou 70%, posse de bola contra 33% Nossa, a gente tem uma menos de campo, a gente ainda conseguiu controlar o jogo A gente jogou ali no 4, 3, 3B Aí a gente ficou ali com 20% e no 8% ali no ataque contra só 13 deles Aí no meio campo ali foi só 59% Nosso goleiro foi muito bem, trap, ele tá fino muito bem no campeonato aí Costa aqui ó, recebi uma nota 5, olha porque foi expulso no jogo, é, tem que receber mesmo aí Realz também sim, contratei Realz aí, vou mostrar a vocês daqui a pouco as contratações que eu fiz E também o último jogo aqui ó, contra equipe do Grêmio, essa eu quero ver, essa aqui eu não vi ainda Aqui contra equipe do Grêmio, bora ver aqui como é que foi aqui o nosso jogo Bora ver aqui ó, contra equipe do Grêmio Assim que começou a Werther Brom ali, faz uma 0 ali pra gente com assistência de Sacro Sacro Ajar, foi uma assistência, depois ali foi um gol ali com assistência de Varen, nosso zagueiro aí Artilheiro e Janssen fez mais um ali, hoje 17, Janssen fez mais um em 24 E aqui o Werther Brom ali recebeu uma amarela ali no jogo, também tá jogando muito, tem que receber uma amarela Realz ali faz o seu primeiro gol aí pela equipe, faz o segundo jogo também e faz o seu primeiro gol Entra ali Bruno Cortes ali ó, no lugar de Gabriel ali que saiu contusão Janssen ali recebeu uma amarela ali com uma falta ali perigosa E essa mulher ó, Batista ali, diminuiu ali para equipe do Grêmio, foi ali 8 a 1 ali pra gente ali Janssen ali ó, faz mais um golzinho ali aos 79 minutos de jogo Janssen não tá jogando muito esse Janssen, não sei nem ponto de gol ali que ele fez no jogo aí Só sei que ele fez muito ali ó, então ele fez ali aos 83, fez gol também aqui aos 88 Esse foi o jogo, bora ver aqui na nossa pós-bola, a gente ficou ali com... deixa eu ver aqui Eu subi mais um pouco, a gente ficou aqui conversando de bola, cadê? Pós-bola, pós-bola, pós-bola aqui ó, pós-bola a gente ficou ali com 68% de pós-bola contra 32 A gente jogou novamente aí no 4-3-3-B, a gente no ataque a gente ficou com 33% de pós-bola no ataque contra 21 deles E eles foram bem também na partida aí, nós jogadores foram tudo bem, todos aqui jogaram muito bem na partida Gente, foi a melhor partida aí que a gente fez até agora aí no campeonato E o próximo jogo aqui ó, vai ser aqui contra a equipe, deixa eu ver aqui contra... vai ser contra o Palmeiras aí ó Contra a equipe do Palmeiras, bora tentar ganhar esse jogo também A gente vem atravessando uma ótima fase aí, se eu não me engano 7 vitórias consecutivas Então bora ver aqui também, nossa escalação aqui como é que está Bora ver aqui as contratações recentes aí, que eu contratei ó, foi esse Hells Contratei aqui esse Sacro aí, foi no último vídeo ou foi num vídeo retrasado aí Contratei também esse Kolarov aqui ó, também foi... não, contratei nesse vídeo, Pathy foi no vídeo passado aqui Esse Kolarov ali para botar aqui no lugar de Mina, porque Mina não tá com a viral muito baixa ali Eu preferi contratar um lateral ali para esquerda ali melhorzinho E essa equipe da gente, tá com essa equipe, jogou muito bem ali contra a equipe do Grêmio 8x1 ali Então bora ver ali que a gente consegue outras vitórias aí ó Então bora botar aqui nossos jogadores aqui para o treino, tem que botar o olhar aqui Mas não tem dinheiro aqui para contratar ninguém Então vou deixar ali, vou deixar ali na nossa ali Para depois a gente fazer alguma transferência de algum jogador pronto para a nossa equipe Nossa, eu me tirei o dinheiro ali, a gente vai botar os caras para treinar Mas tá ali já, beleza, tá ali Então bora treinar aqui nossos jogadores e depois a gente vê aí Vamos ver aqui ó, tá em treino aqui Dudu, Anderson, Costa e Trap aí Nosso colega, a gente jogou, tá em treino, foi em treino e jogou então foi a Genova Foi a Genova que jogou no último jogo ali contra o Grêmio, eu nem tava nem lembrado Mas beleza, evolui aqui ó, Costa ali, evolui para o overall ali 80, nosso lateral aí E deixa eu ver, eu acho que é, vou deixar assim ó Bora botar aqui com um goleiro aqui, vou deixar aqui com Trap, deixa eu ver quem tá quase evoluindo Então bora botar aqui, Trap aqui ó, vou botar Trap aqui para evoluir mais ali E bora botar aqui também, deixa eu ver, Costa, vou botar aqui, deixa eu ver quem a gente pode colocar aqui Na lateral, ó, vou botar aqui esse Fernatio, é, vou botar Natio aqui que tá quase evoluindo também Natio ali para evoluir, eu tiro aqui da equipe principal que ele está ali E no meu campo, bora ver quem a gente pode colocar aqui no meu campo Meu campo ó, que tá evoluindo aqui é parejo, então vou botar aqui parejo Tá quase evoluindo aí, pronto, tiro ele da equipe e no ataque, no ataque e por último vou botar, deixa eu ver aqui ó Aqui a gente pode colocar, mas antes aí, tá evoluindo já ali, vai para o overall ali, eu acho que, é, 87 né 87 overall dele aí, então bora botar também mais aí, hum, né, no treino, então bora ver aqui na parte inicial Essa aí a gente tá ali em 5º colocado ali, com 56.4 aqui, chegando perto aqui do Atlético aqui, do Bahia também Então essa galera, final só vai por aqui, no próximo vídeo, a gente vai pegar aqui ó, a equipe do Palmeiras aí, bora tentar ganhar esse jogo Vai ser no próximo vídeo galera, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo até já vocês Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social galera, com seus amigos e até o próximo vídeo Fui! Fui!